Araranguá e a cidade italiana de Cornatidata agora são oficialmente irmãs. A Câmara de Vereadores dos dois municípios aprovaram moções formalizando o pacto de amizade. Um dos que trabalharam para estreitar as relações entre as duas localidades foi o empresário e vereador de Cornatidata, Cripa Paolo, que acompanhou a votação da proposta no Legislativo de Araranguá, junto com o vice-prefeito da cidade italiana, Viganò Vicenzo. O acordo não se restringe apenas à amizade, mas pode trazer vantagens nos campos político, social e até econômico para as duas cidades, como ressaltou o parlamentar italiano. O efeito prático desse pacto de amizade é trazer primeiro empreendedor que quer investir na Itália, empreendedor que quer investir no Brasil, ajuda a economia de ambas as cidades, Cornatidata é uma cidade mais pequenininha, mas pode oferecer bastante opção para empreendedor brasileiro. O vice-prefeito de Cornatidata, que tem cerca de 10 mil habitantes, convidou os moradores de Araranguá a visitar e conhecer a pequena cidade do norte italiano, próximo a Milão. Eu porto o saluto do sindaco de Cornatidata, que é Fabio Quadri, a todo o povo de Araranguá, e vi esperamos, na nossa cidade, que é Cornatidata, a visitarla, a fazer escambios culturales.